A comunidade do povo brasileiro A comunidade do povo brasileiro A comunidade do povo brasileiro Sempre a primeira partida da temporada é difícil O primeiro jogo dos cavalos A gente vende muito treino Mas quando vai entrar para jogar É sempre diferente No treino a gente tem tempo para parar Voltar No jogo não tem Se você dar uma dormida Toma gol É complicado ser o primeiro jogo do ano A gente começou bem O time bem entrosado Apesar de eu nunca ter jogado junto Já joguei com o Nato Já joguei com o Zé Mas nunca junto os quatro Então foi bem bom O nosso time é bom para correr O time deles é bom para parar Acho que deu certo hoje Porque cuidado para eles Deu certo para a gente Fizemos um grande jogo hoje Jogamos contra o time do Flambayant Que é um time muito forte Nós estávamos muito ansiosos para essa partida Nós estávamos muito ansiosos para essa partida Pela qualidade dos jogadores do Flambayant O jogo foi muito corrido Nossa equipe hoje trabalhou impressionantemente Em equipe A tropa andou muito bem Nós conseguimos A partir do terceiro tempo Entramos quarto tempo Conseguimos dominar o quarto e quinto tempo E fizemos um placar até um pouco inesperado Pelo que foi o jogo E agora já estamos classificados para a semifinal Vamos esperar o resultado dos próximos jogos E vamos com muita força na semifinal Para chegar na grande decisão Bem, depois desse segundo jogo aí Classificamos Ganhamos dois jogos Esse time foi bem Foi bem, hoje é melhor A gente nos conhecia muito Mas agora explosou um pouco mais E o BR vem na semifinal E a gente pega Se a gente quiser vai Conseguir passar para a semifinal E para a final Beleza E para a final Mas agora Um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri